Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal, começando mais um palpite do dia, palpite de futebol e zebras para quinta-feira. Fica até o final do vídeo que o seu apete está top. E eu já peço a você que deixa o like, deixa o teu like, fortalece o canal e se inscreva-se no canal, ativa todas as notificações para você não perder nada que eu vou aqui e segue a gente no Instagram, galera, arroba palpites faz e me abraça, é lá que eu mando bilhetes prontos todos os dias para você lucrar ainda mais, tá bom? Vai lá, segue a gente no Instagram. E se você quiser fazer parte do nosso VIP, que é o nosso grupo prêmio, vou deixar o contato na descrição para você vir falar comigo. Jogos da Copa e jogos também que está acontecendo ao redor do mundo, contato está na descrição, é só você falar com a gente aí que você vem fazer parte da família faz e me abraça, tá bom? Tamo junto, vamos que vamos. Agora fiquei com o vídeo que está top. Pois é, galera, vamos dar início ao nosso trabalho para quinta-feira, palpites para quinta-feira. Já deixa do like, se inscreva-se no canal para você não perder nada que rola aqui. E tem poucos jogos aí, separei alguns jogos para a gente estar buscando aí no mercado, começando com esse jogo no Egito, onde a gente vê o time de fora, que é o Esmorra, favorito para o confronto. Vem na 14ª colocação, enquanto o time da casa vem na última colocação, olhando aqui os últimos confrontos entre as duas equipes, a gente vê que o Esmorra aí não vem com a restão positiva, mas vem um pouco melhor do que o time da casa. Então vamos colocar o time de fora para vencer esse confronto, tá bom? E agora passando aqui para o EMP, jogo bom também do EMP, o Árabe Contractors contra o EMP, lado do Premier League do Egito também. Rodada 7, jogo após as 14 horas. Olhando aqui a gente vê que os dois times aí tem tudo para pintar gols, nos últimos confrontos entre eles pintaram bastante gols. Então vamos trabalhar no possível ambas equipes. Marco, o mercado está pagando bem, eu vou deixar a ordem para você ver de quanto está pagando o mercado para a gente buscar esse possível resultado nesse jogão da Premier League do Egito, rodada 7, tá bom? E agora eu vou passando aqui para os amistosos interclubes que está acontecendo, Sevilha contra o Volendam, lá da Holanda. Jogo bom, Sevilha favorito para o confronto, com certeza. Vamos colocar o Sevilha para vencer o primeiro tempo nesse amistoso aí, tem tudo, se a gente buscar esse positivo, eu vou deixar a ordem para você ver de quanto está pagando o mercado para a gente estar buscando esse possível resultado também nesse jogão do Sevilha contra o Volendam, tá bom? E agora já passando aqui para a Romênia, a Liga Onda Romênia, outro jogo bom, um jogo duro, um jogo parelho entre as duas equipes. Olhando aqui a classificação, é jogo de segundo contra quarto colocado, os dois estão brigando ali pela liderança. Olhando aqui a gente vê que os dois times vêm muito bem, o time da casa vêm muito bem aí, nos últimos cinco jogos, cinco vitórias. Então vamos colocar o time da casa para vencer esse confronto. Com essa ordem de 2.40, essa ordem vai subir se você opera no vivo. E é uma boa para estar buscando esse possível resultado aí na Romênia, tá bom? E agora eu vou passando aqui para um jogão agora na Holanda, do Países Baixos da Holanda, de um PSV contra o Jong Ajax. Outro confronto bom, interessante aí, para essa quinta-feira. Olhando aqui a gente vê que as duas equipes fazem bastante gols e tomam bastante gols. Então vamos trabalhar no possível mais 2.5 e ambas equipes marcando. Isso mesmo, colocar o ambas marco e batendo o mais 2.5 nesse confronto. Então eu vou deixar a ordem para você ver de quanto está pagando o mercado para a gente estar buscando esse possível resultado lá no jogão da Holanda entre o Jong PSV e o Jong Ajax. E agora passando aqui para a Premier League agora da Escócia. Outro jogo bom, o Rangers contra o Iberman, o Rangers favorito para o confronto, joga em casa. O mercado pagando 1.30, está pagando muito baixo. Mas vamos buscar a possível vitória do Rangers no primeiro tempo. E eu vou deixar a ordem para você ver de quanto está pagando o mercado para a gente estar buscando esse possível resultado entre o Rangers e o Iberman, tá bom? E agora para encerrar aqui o mais um amistoso interclube, Aston Villa contra o Vila Real. Outro confronto bom, interessante. Vamos trabalhar em gols, vamos colocar um possível mais de 2.5 e tudo sem prestar gols nesse confronto entre Aston Villa e Vila Real. Outro jogão aí, outro amistoso bom para a gente estar buscando no mercado e sendo lucrativo, tá legal? Então é isso galera, se você gostou do vídeo, deixa teu like, se inscreve-se no canal. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto.